Pô, cara, quanto tempo que eu não te vejo, hein Pois é, mano, é que eu tô saindo com a Ju quase todo dia, né É, no futebol você virou uma lenda já É porque a Ju e eu começamos a fazer boxe, né É no mesmo dia do futebol, você acredita? Pois é, mas eu não vi nem você no aniversário do Rafa Você não foi no aniversário do Rafa, cara Putz, cara, aniversário do Rafa caiu no mesmo dia do aniversário da avó da Ju A velhinha fez 100 anos, cara E como eu não conhecia a família dela ainda, acabei indo lá, né Eu te perdi, né, cara É isso, eu te perdi A gente nunca mais vai sair pra pecação junto Cara, acabou, acabou Nossa, amiga, eu fui numa festa incrível no centro Você ia amar, só tocava hip hop Nossa, o Nando ia amar hip hop A gente podia combinar e eu, você e ele pra essa balada Você só fala desse Nando agora, né Nando ama música, Nando ama hip hop Ninhê, Nando Gente, mas o que aconteceu com você? Eu nem tinha falado nada no nome dele Tava pensando, né Nandinho, Nandinho Amiga, esse cara não quer nada com você Ai, amiga, você tem certeza? É que eu não sei, ele nunca fica muito tempo sem falar comigo, sabe Claro que eu tenho Antes de me pedir namoro, o Arthur, ele sempre mandava mensagem o tempo todo Era até chato, sabe Tá, só os seus problemas importam, né Beleza, bom saber Licença, deixa eu interromper vocês só um minutinho Que casal maravilhoso, que lindo ver vocês dois juntos, gente, o mundo precisava de um casal assim A Bia sempre falou que a gente ficava lindos juntos Mas, ó, e o casamento? A gente precisa saber o nome dos bebês, você já tem noção? Não, amiga, não faz nem um mês que a gente tá juntos O que é isso? E aí, gente, vamos sair pro jantar amanhã? Então, a gente tá pensando em ir num japonês, né Ai, que legal, eu amo japonês, gente Vamos, vamos, com certeza Então, é que assim, eles estão com uma promoção muito legal, mas assim, é só pra casais, sabe Só casais Ai, gente, mas pera, vocês me avisaram agora Não vai dar tempo de arrumar um crush pra amanhã Mas não tem problema, eu pago o preço inteiro, tá? Mas assim, é que o ambiente é mais romântico, a luz de velas Ai, que legal, nossa, muito legal, gente, ai, vai ser ótimo E, ó, depois tem aquela balada que eu comentei com vocês Vocês não podem me deixar sozinha nessa, gente, vai ser demais Mano, agora é oficial, cara Eu pedi a Rebeca em namoro, a gente tá namorando, cara Ah, massa Olha só, eu troquei uma ideia com a Luísa já E ela disse que fica comigo se você pegar a amiga dela Acabei de te falar que eu tô namorando a Rebeca Eu não vou ficar com a amiga da Luísa, eu sou um cara prometido agora Você tá nessa ainda, brother? Para começar, vamos lá Amiga, você não sabe, tô namorando Mentira Verdade A Fabi me pediu namoro ontem Ai, amiga, que maravilhoso, parabéns Amiga, eu também tô namorando Jura? Nossa, que linda Mas quem? Ah, é uma menina aí que tava querendo me pegar Eu nem tava muito afim Mas agora o importante é que nós duas temos namoradas Então vamos fazer vários double dates Amiga, fica tranquila, namorar é muito legal, você vai amar Mas olha, você tem que ter bastante atenção Porque precisa de muita paciência, sabe, muita entrega Nossa, muito respeito O meu namoro, por exemplo, só tá durando assim tanto tempo Porque é muito mais que amor, né Muito mais Mas você se namora há três meses Nossa, é muito tempo, né Às vezes nem eu acredito E aí, amiga, quem é aquele cara que você saiu ontem, hein Gente, é o Pedro, meu namorado Ih, tá namorando Achei que nunca mais ia namorar, hein Tá, você ganhou Eu não entendi isso Vocês apostaram? Claro que sim Loser Amiga, eu não vou poder ir hoje, tá Hoje eu marquei de sair com a Bia Ah, é, né Agora você é comprometida Vocês ficam muito bonitinhas juntas, sabia Ai, obrigada, amiga Sério, eu tô muito apaixonada Que bom, amiga Então vai lá Ah, tá bom, amiga, tá bom É, a Bia tá ligando, tá Depois a gente se fala Beijo Afi Quem perdeu foi você Sou muito mais legal que essa menina